Meus amigos, minhas amigas, na nossa live de hoje, nosso bate-papo de hoje, nós estamos trazendo aqui o vereador Antônio Donato, que é nosso amigo há muitos anos, conheço o Donato desde o tempo do movimento estudantil. Donato tem uma trajetória política extremamente rica, foi vereador em São Paulo, foi presidente do diretório municipal do PT, foi presidente da Câmara. Como presidente do diretório municipal do PT, Donato talvez tenha sido o melhor presidente que nós tenhamos no partido na cidade de São Paulo. Donato conseguiu organizar o PT pela base, mantendo uma ligação muito grande entre o diretório municipal e os diretórios zonais do nosso partido. E é um presidente que deixou muita saudade para todos nós. Nós estamos agora, o PT está entrando num período de congresso, onde nós vamos ter eleições agora, dia 8 de setembro, vamos ter eleições municipais, vamos eleger os diretórios municipais e presidente municipais de todo o Brasil e vamos eleger também os delegados que vão escolher os diretórios estaduais e os delegados que vão escolher o diretório nacional. Então, para presidente municipal, nós já temos, no dia 8, nós vamos votar já. Então, eu estou apoiando o Donato, junto com um conjunto de companheiro, de várias correntes do PT, estamos apoiando o Donato, para fazer frente à situação do partido na capital. Em São Paulo, nós vivemos uma situação que é típica do PT no Estado e no Brasil, que é uma situação de muito imobilismo. A partir da vitória do Bolsonaro e a partir da nossa derrota aqui em 2016, ao contrário, a partir da derrota em 2016, depois da vitória do Bolsonaro em 2018, o PT meio que ficou perplexo, não conseguiu aproveitar as oportunidades que têm aparecido. Hoje nós temos um prefeito, que é o prefeito Bruno Covas, que é um prefeito que praticamente não tem feito nada. E a cidade de São Paulo é uma cidade muito sensível à situação, à atuação dos prefeitos, à atuação dos governadores, uma cidade muito progressista. Então, hoje você já tem movimentos na cidade, você já tem, as pesquisas têm mostrado que o Bruno Covas, que o Bruno Covas hoje é um prefeito muito mal avaliado, o governador Dória é muito mal avaliado e o Bolsonaro tem se desgastado de forma crescente. Isso abre um espaço muito grande com o crescimento do PT na cidade de São Paulo. Mas não acontece por quê? Porque essa janela de oportunidades não está sendo ocupada pelo nosso partido. Nosso partido está amarrado, está dentro, está para dentro, está fechado, está isolado. Vive uma situação de imobilismo, do mesmo jeito que vive no estado de São Paulo e da mesma forma que vive no país. O Donato, que foi esse grande presidente que nós vivemos na cidade de São Paulo, além da sua experiência política de muitos anos, de vários mandatos com o vereador. Então, foi convocado por nós, da chapa renovação do PT em São Paulo, para ser o nosso candidato a presidente. Então, queria, em lugar, agradecer o Donato por estar presente aqui na nossa live. E já vou começar dizendo o seguinte, Donato, o que você acha que você pode fazer hoje no PT na cidade de São Paulo? Bom, obrigado, Zé, pelo convite. Queria agradecer a todos que nos estão assistindo aqui no seu Facebook, no meu Instagram, também no meu Facebook e outros Facebooks que estão... Do Zaratini, do Rui Falcão, do Carlos Meder, do Eloy Petá. Ah, que legal. Bastante gente, então. E esse tema é importante para nós, né? Como tirar o PT do imobilismo? A gente vive uma grave crise no país, que se estende pelo Estado e pela cidade. E o PT não está dando as respostas que são necessárias. Mas não é porque sua base está desmoralizada ou está sem vontade das respostas. A base a gente sente conversando que quer reagir, quer fazer as coisas, mas não tem uma direção que aponte caminhos, que aponte formas de organização. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, mais de 8 milhões de eleitores, tem 5 comitês Lula livre. Nenhum deles por ação da direção municipal. Entendi. A gente precisa colocar isso no outro patamar. Nós temos 37 diretórios jornados, vamos ter pelo menos 100 comitês Lula livre na cidade. A gente, para a campanha do Lula, pela liberdade do Lula, ir para a rua, conversar na feira, no ponto de ônibus, conversar na igreja, no time de futebol. Se a gente não fizer essa disputa, a gente não liberta o Lula. A disputa para libertar o Lula é uma disputa política. Se a gente não conseguir construir, na maioria do povo, essa adesão com os argumentos, com o debate, a gente não vai estar contribuindo para fortalecer a luta pela liberdade do Lula. Da mesma forma, a gente tem que discutir a nossa cidade. O governo Dória Covas, né, ele vem com os mesmos eixos do governo federal, do ponto de vista da sua concepção de governo. Privatização e desmonte das políticas sociais. A privatização a gente tem conseguido barrar com muito esforço. A gente conseguiu agora, recentemente, que o leilão para vender o Enbi a preço de banana não fosse realizado. E agora que se realizou, deu zerado, porque o Tribunal de Contas impôs um valor maior do que um bilhão de reais que eles queriam vender é aquela área que o próprio Dória diz que valia a quatro. Mas no desmonte das políticas sociais você teve ataques brutais. Retiraram o leve leite de 700 mil crianças. O vale-transporte, as integrações foram diminuídas de quatro integrações para duas integrações. Então o trabalhador da periferia ou paga uma integração a mais do próprio bolso ou é trocado pelo patrão por um empregado que mora mais perto. Está acontecendo. A gente anda pela cidade. A assistência social sofre um ataque brutal com congelamento de quase 200 milhões de reais de recursos e fechamento de CCA, de atendimento a criança e adolescente. Então a gente precisa reagir. E a gente sente essa disposição de luta em vários companheiros e companheiras. Mas a gente sente um distanciamento da direção para a base. E o nosso eixo é aproximar a base partidária da sua direção. E apresentar a oportunidade dessa base discutir a política. Quando eu fui presidente, Zé, nós criamos o Congresso dos Zonais. Eu me lembro. Nós temos 37 zonais na cidade que tem 15 dirigentes cada um eleito. São mais de 500 dirigentes na cidade. É reuni-los. Foi a partir do Congresso dos Zonais de 2011 que a gente estabeleceu toda a política que culminou na eleição do Haddad. Abriu um processo de debate. A gente mobilizou 8 mil filiados. Então, nos debates presencialmente. Então é possível romper esse mobilismo. A base é esse caminho e a gente acha que é possível unificar o partido nesse sentido. Não é um problema de uma corrente contra a outra. É ter a disposição política de unificar todas as correntes no sentido do diálogo e da valorização da base partidária. Nós estamos num momento muito parecido com o momento que você assumiu o PT da outra vez, quando você foi presidente. Que era a véspera do ano eleitoral. Era uma véspera um ano antes a eleição do Haddad. E o partido estava... O partido estava, óbvio que estava mais mobilizado do que hoje, etc. Mas nós não tínhamos uma clareza sobre o nosso candidato. Tanto que nós tínhamos 4 ou 5 candidatos. O Haddad, no final do ano anterior, o Haddad se lançou candidato. Tinha 4 ou 5 candidatos. Eu acho que foi muito importante o papel do diretório municipal. Primeiro que foi fazer essa mobilização interna que foi formidável. A gente ia em reuniões que tinha 200, 300, 500 pessoas em cada diretório. É um negócio assombroso, né? O próprio Haddad falava assim, olha, a primeira mobilização eu já estou fazendo agora. Então, essa é a diferença. Porque o ano que vem, o ano que vem vai ser um ano também eleitoral. E eu não estou sentindo esse movimento dentro do PT. Eu acho que esse movimento de mobilização, ainda que através de uma prévia, que foi naquela época, foi através de uma prévia. Mas depois, depois que também resolveu a prévia, a mobilização continuou. Continuou até que começou a campanha do Haddad, que ele começou 3% e depois ganhou. O que você dissesse? O que é possível a gente fazer hoje? Para não fazer, digamos assim, um processo meramente eleitoral que vai levar o PT a um beco sem sair? Eu acho que a situação é um pouco diferente, naturalmente, de 2011, 2012. Aliás, bastante diferente. Então, a gente não pode simplesmente transpor modelos. Por isso que eu acho que a gente tem que ousar na nossa capacidade de ampliar. O que é isso? O PT já foi a referência esmagadora para a maioria dos lutadores da cidade. Pessoas que mobilizavam, lutavam, de alguma forma, 90% delas tinha referência no PT. Hoje não é exatamente assim. Tem vários setores que se mobilizam, que lutam, só vê as passeatas na Paulista, na Defesa da Educação e outros movimentos, movimento cultural, que dialogam com o PT, mas não se referenciam necessariamente no PT. Mas nós precisamos ter ousadia e responsabilidade, como o maior partido de oposição na cidade e no país, de chamar todas as forças que se opõem a Bolsonaro, se opõem a Dória, se opõem a Covas, para juntos. Primeiro, ter uma plataforma de luta e, segundo, construir uma plataforma política para a eleição do ano que vem, com pontos mínimos em cada área, que a gente apresente como ideias-força. No transporte, na habitação, na cultura, na educação, na saúde. Ideias-força que mobilizem a população. Ou seja, a gente não pode achar que vai ganhar a eleição num processo a frio. Aliás, a Argentina está mostrando para nós. A Argentina vem num processo de mobilização enorme, greve gerais, muitas mobilizações que agora desaguaram na chapa Fernandes e Cristina. Superando, inclusive, as pesquisas. Tivem pesquisas que davam mais ou menos um empate, mas as mobilizações cresceram, chegou no dia da eleição, o Fernandes passou na frente. É isso, a única chance de derrotar a direita vai ser essa, com muita mobilização. E na Argentina, está mostrando, é possível derrotar o neoliberalismo, os quatro anos de Marx, que foi apresentado, inclusive vendido aqui no Brasil como a modernização da América Latina, como a salvação, o farol do livre mercado na América Latina. Isso mostrou um fracasso, foi incapaz de dar resposta para os principais problemas da Argentina. A inflação voltou, a dívida externa aumentou, a miséria aumentou brutalmente. Então, o povo argentino está dando a resposta. Eu acho que o povo paulistano vai dar a resposta também, porque a situação é muito difícil. A gente anda aí pelas periferias, vê a situação das pessoas, o desemprego é cruel. A gente tem uma situação de precarização das relações do trabalho, né? Tanto no que se chama de uberização da economia, nas bicicletas de entregador de comida e por aí, a e-foods da vida, em trabalhos absolutamente precários sem garantias trabalhistas. A gente precisa dialogar com esse povo e apresentar o PT como essa alternativa, mas mais do que apresentar o PT, é apresentar um programa de mudança. Um programa profundamente vinculado com o sofrimento do povo paulistano e com a sua possibilidade de superar esse sofrimento. Então, é essa a nossa perspectiva e nisso que a gente tem trabalhado e debatido no PT. Doutor Donato, um problema, que não é exatamente o problema municipal, o problema do prefeito, mas o prefeito tem que ser o líder disso, que você acabou de tocar, é isso. Eu fiquei impressionado. Eu estive falando o outro dia com um empresário aqui, ele estava me dizendo o seguinte, que hoje você tem pelo menos 100 mil motoqueiros em São Paulo e Grande São Paulo, principalmente São Paulo, de entrega, que trabalha por aplicativos, desde entrega de comida até entrega de correspondência, etc, etc. Você tem 100 mil e, pelo que a gente estava vendo, deve ter de bicicleta, entrega de comida, mais uns 50, 60 mil. Então, é uma massa de trabalhadores relativamente grande que está expandindo e que é o chamado trabalho precário. O trabalho precário, quer dizer, o sujeito, de repente, trabalhava numa fábrica, ali tinha um mínimo de garantia, agora ele pegou, ele saiu da fábrica ou está na bicicleta ou está na moto, trabalhando às vezes 12, 14 horas por dia, sem nenhum tipo de garantia. O que o prefeito, o que o PT poderia fazer isso na cidade de São Paulo? A prefeitura pode fazer bastante coisa, mas o PT, na eleição, acho que o PT poderia se apresentar, em primeiro lugar, constatar o problema, em segundo lugar, dialogar com essas pessoas e lutar para que a gente pudesse regulamentar profissionalmente, pudesse dar garantias para essas pessoas, pudesse dar um apoio para a organização dessas pessoas. Então, eu colocaria isso para você, acho que o PT, antes da eleição, já poderia, digamos, teria que começar dialogando com essa gente, que hoje é uma massa importante na cidade. Não, não tenho dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes problemas da cidade hoje e é fruto dessa situação de desemprego. A prefeitura não pode fazer tudo em relação a desemprego, mas pode fazer algumas coisas. Primeira coisa que ela pode fazer é investimento público. Por incrível que pareça, a gestão Covas tem dinheiro em caixa. Não é a situação de crise fiscal que tem a nível federal em alguns estados. Na cidade de São Paulo, dados recentes, tinha mais de 12... Você gravou um vídeo outro dia falando isso, foi até comentário aqui dos deputados aqui da casa, né, que fizeram referência ao seu vídeo, e eu falei, olha só, então, por que o cara não está fazendo nada? Por que o Covas não está fazendo nada? Então, tem 12 bilhões de reais em caixa. Em alguns fundos que você conhece bem, por exemplo, o Fundo Urbi, é um fundo a partir da arrecadação da autórgona onerosa dos prédios que fazem, constrói acima de determinado coeficiente, você tem que depositar num fundo. Esse fundo Urbi é para 30% para a habitação de interesse social, 30% para a mobilidade, corredores, ciclovias e obras do tipo, e 40% para obras de urbanização, canalização de córregos, drenagem, coisas do tipo, reforma de praças. É, em abril tinha 600 milhões, já era um escândalo, porque a média histórica era 200 milhões, hoje tem mais de 800 milhões, sem gastar. E o que eles resolveram para gastar de emergência? Gastar 100 milhões no Engabaú. Quebraram o Engabaú inteiro, vão encher de fonte lá, vão fazer uma verdadeira fonte luminosa do prefeito. Então, uma política pequena de prefeito do interior de fazer fonte luminosa no centro da cidade, sendo que a cidade de São Paulo tem problemas gravíssimos. A questão da precarização do trabalho, a prefeitura tem o poder regulatório da circulação da cidade, ela tem condição de interferir em vários aspectos e, no mínimo, ser parceira para conseguir que tenha direitos mínimos. O José Pastore, que é economista liberal, conservador, tem uma entrevista recente que ele fala que não é possível que esses entregadores não tenham direito a garantias mínimas de seguro social e de previdência. O mínimo. Então, a prefeitura tem que ser uma força regulamentadora no espaço público que ela regulamenta. Ela tem esse direito de credenciar as empresas, de exigir normas de segurança, normas de transporte, de salubridade do trabalho, mas também politicamente agir para que tenha uma legislação que proteja minimamente esses trabalhadores que são ali o último ponto da informalidade. Eu acho importante isso que você acabou de falar e aí o pessoal que está assistindo aqui, né? O pessoal que está fazendo pergunta aí, tem gente? Tem bastante gente aqui, Zé. Aqui o... Vamos ver aqui, que é o computador de talento aqui. Mas, boa noite, deputado José Américo. Com certeza estamos com o Donato para o presidente municipal do PT. Super abraço, Masinho. Com certeza vai tirar o PT do imobilismo, unificar o partido e chegar novamente com muita intensidade de nossa prefeitura. Ele mandou um recado grande, hein? Isso aí, quem mais? Aqui, o Edmundo. Precisa montar um fundo social de proteção do trabalhador precário, com participação quadripartite. Empresas de aplicativos, 58%, prefeitura 15%, estado 15%, governo federal 20%. Uma ideia. Quem mais? Boa noite, deputado. Eu gostaria de saber sobre as tendências do partido. Isso é algo que tende a crescer? É uma pergunta para depois pensar aqui. Tiago Nogueira, grande Donato e grande José Américo. Deise Alves, também ousar na metodologia e na capacidade de organização. Feito um abraço. Tiago, um abraço. Deise. Mas estava falando, né? Essa questão que você está tocando, quer dizer, eu acho assim, que é um problema que hoje o PT precisa enfrentar. Essa coisa do trabalho precário, porque, quer dizer, a gente está falando, o garoto aí do aplicativo, né? Da motocicleta, da bicicleta, né? Que são milhares de pessoas, refletem a situação da precarização do trabalho. Nós também temos a situação dos milhares de jovens e jovens, de jovens, né? Garotos e garotas, que estão deixando o trabalho em fábrica, estão deixando o trabalho nas cerâmicas aqui na grande São Paulo, e estão indo para os shoppings, ganhar muito menos, né? E tem que trabalhar o domingo agora sem ganhar mais. Exatamente. Então, eu queria dizer o seguinte, o PT, esse é um dilema do PT no estado de São Paulo. Eu sei que você é candidato a presidente do PT da cidade de São Paulo, mas é um dilema do PT no estado de São Paulo, que o PT no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo sempre se amparou no movimento sindical, que hoje está vivendo uma crise muito grande. Talvez porque tem dificuldade de organizar, né? Dificuldade de organizar esse setor social, né? Então, eu acho que valia a pena a gente comentar um pouco mais disso aí, né? Ver a sua opinião, ver o que a gente pode fazer. Não, eu acho sim, tem uma mudança na cidade de São Paulo, evidente, né? A cidade começou no começo do século com a primeira industrialização, né? Com a tecelagem e tal, depois da segunda guerra, uma segunda industrialização. E hoje a gente tem uma desindustrialização grande, que é um processo no país, né? Da indústria brasileira perder peso, né? Hoje é 10% do PIB e a indústria, né? Sim. São valores do início do século, ou seja, mostra um problema do país grave, né? Um retrocesso. Um retrocesso. Isso é muito grande. A gente tem, e na cidade de São Paulo tem um setor de serviços enorme, que tem outra lógica, outra dinâmica, mas de toda forma são trabalhadores e a gente precisa conversar com eles a partir das suas demandas. é evidente que, como disse a prefeitura de São Paulo, ela atua no espaço público da cidade, tem legislações que são de outro nível, mas o prefeito de São Paulo é um agente político de muita força política e tem que sintonizar com essas necessidades desse trabalhador que está cada vez mais desamparado e desprotegido. Então, eu acho fundamental que o prefeito, mais do que o prefeito, a nossa campanha, a nossa mensagem, desde já, seja uma mensagem de preocupação com esses setores, né? Que estão cada vez mais super explorados e excluídos na cidade de São Paulo. Então, construir um programa olhando para eles. A gente não pode errar a mão. A gente não adianta querer fazer um programa mais ou menos. A gente tem que ter uma radicalidade de compromisso com a periferia da cidade e com esse povo que está sofrendo tanto. Então, buscar essa radicalidade do PT nesse compromisso com o povo trabalhador mais sofrido é que vai ser o segredo de reconectar o PT com o povo e com a base partidária, naturalmente. Eu acho que a sua candidatura tem esse sentido, né? Você já foi um presidente que tinha essa relação muito próxima com a base petista, com os diretórios zonais, com os núcleos do PT. E, quer dizer, a gente sonha que isso possa voltar, né? Pelo menos a gente tem esse caminho, né? Lute por isso. Eu acho que é uma coisa importante, porque voltar a ter o papel que ele já teve no passado, né? Principalmente quando a gente ganhou, ultimamente que a gente ganhou a eleição aqui, que foi com a Haddad, e que você estava a frente do PT. Queria ver o seguinte, algumas ideias que você tem de reativação do PT. Por exemplo, na área de comunicação, na área de organização. Você falou uma coisa, está no seu programa, você também citou aqui, a coisa de realização dos congressos zonais, né? Os conselhos com os zonais, para você dialogar sistematicamente com os presidentes dos zonais, etc. Mas também algumas outras ideias que estão no seu programa, como, por exemplo, o uso das sedes dos zonais. Em primeiro lugar, ajudar os zonais a ter sua sede. No seu tempo, você ajudava, inclusive financeiramente, o diretor municipal ajudava, e financeiramente os zonais a manterem suas sedes, né? A manterem suas sedes. E essas sedes, elas ficavam ociosas, e por isso a proposta foi que eles usassem essas sedes como centro de formação política, de debate com o governo social, e até com centros culturais. Então, queria ver as propostas para hoje que você tem, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E é possível fazer, porque a gente já fez. São 37 zonais. Quando eu fui presidente, de 2010 a 2012, a gente conseguiu ter 36 sedes. Eu lembro que só teve um diretório que, por um problema interno, não conseguiu alugar. Acho que o Milo Prudente. Mas, além de ter a sede, a sede não pode ser para se fazer uma reunião por mês. Ela tem que estar ligada à vida da comunidade. A gente tem experiências de cursinho preparatório para o Enem, assistência jurídica, solidariedade, porque a gente vive uma situação social muito grave. Muito grave. Isso dá para as famílias todas protegidas naquela região. Exatamente. O PT não pode ser uma coisa externa à sua comunidade. Ele tem que ser uma coisa viva. Tem que estar ali também com esse aspecto. um aspecto cultural. A periferia de São Paulo tem uma vida cultural excepcional, vivíssima, completamente vibrante. Com os saraus, com os sambas de raiz, com grupos de teatro da periferia, com jornalismo de periferia feito por jovens. Tem o Jardim Ângela, tem em Pirituba, tem em vários locais. Esses grupos todos, às vezes, não tem o espaço. O espaço do PT tem que estar à disposição disso, para a gente ter um PT vivo, ligado com a sua comunidade. Então, esse é um dos aspectos. Outra coisa é organizar a militância. A gente tem, aposto que a gente tem centenas de conselheiros de saúde nos equipamentos de saúde da cidade de São Paulo, petistas. A gente nunca reuniu eles, nunca discutiu uma política. O conselho participativo, que você, como secretário do Haddad, cuidou tão bem, e que hoje está sendo atacado pela gestão Covas, diminuindo sua importância, mas nós temos centenas de companheiros que são conselheiros participativos, são petistas. Que ainda se reúnem. Que ainda se reúnem, tentando existir. Sim, mas a gente não cria o espaço para trocar ideias, trocar experiências, para se fortalecer. A internet e as novas formas de comunicação. Não é possível que você reúna um diretório ou executiva municipal e depois você não possa fazer um comunicado à estrutura partidária. Aí, aos filiados, dizendo, hoje nós reunimos, decidimos isso, 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 nós estamos com essa avaliação da conjuntura e temos essas tarefas. É instantâneo, não custa nada. A gente fez uma experiência aí de mandar alguns e-mails e as pessoas nunca receberam e-mail do partido. É verdade. Então, a gente percebe que a gente está no século passado. Ainda que eu ache importante ter o... Papel. O boletim, ir lá visitar a pessoa na casa, conversar, conversar no ponto de ônibus, mas a gente não pode se omitir e se esconder das novas tecnologias. Para a formação política, o YouTube é uma possibilidade enorme. Você ter curso no YouTube, não tem dificuldade nenhuma, não custa quase nada. E tem quem saiba fazer, a gente tem como fazer, mas esses instrumentos todos não estão sendo utilizados. Então, tem uma série de questões que, assim, é determinação, é ter foco no que a gente quer fazer, é ter foco em fortalecimento da base partidária. E esse foco a gente tem, a gente mostrou na gestão de 2010 a 2012, que acreditando na militância a gente tem resposta, a militância dá resposta, e a gente acredita que é possível fazer isso de novo. Mais do que possível é necessário, porque não dá para ficar com o PT assistindo uma conjuntura tão dramática como a que a gente tem hoje no Brasil. Obrigado, Donato. Antes da gente concluir, hoje a gente veio para cá, estava vindo para cá, ficamos sabendo que houve uma condenação, meio estapafúrdia, contra o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-dirigente do PT, o dirigente estadual do PT, Francisco Massena. Você que acompanhou isso, a gente podia, o que você viu nesse caso, além da baita arbitrariedade que foi feita contra dois companheiros? Esse caso, em particular, eu conheço bem. Eu fui testemunha de defesa do Haddad nesse processo, e realmente é estapafúrdia a coordenação, porque eu li o processo, eles acusam... Foi em relação à campanha que você dirigiu. A campanha do Haddad em 2012. Você foi coordenador da campanha do Haddad. Eles falam que tem caixa dois, porque numa gráfica que eles foram atrás, tinha apontamentos de uma máquina que foi feito material com a Haddad em fevereiro e abril e não foi declarado na campanha eleitoral. Nem poderia, porque a campanha eleitoral só existe a partir de julho. Exatamente. Mas foi declarado pelo Diretório Municipal a compra e o pagamento desses materiais, nota fiscal e tudo. Mas tem uma palavra de um delator, de uma empreiteira, que fala que pagou uma parte da dívida da campanha do Haddad. E a palavra dele bastou. Um delator que já foi desmoralizado em vários aspectos da sua delação, mas dessa vez a justiça eleitoral, com base só na palavra do delator, na verdade condena o Haddad. Mas eu não posso acreditar que essa condenação se sustente em simulistância. Isso é sensível ao Chico Macena. O Haddad e o Chico Macena, que era o tesoureiro da campanha. Porque a gráfica que eles acusam, ela não trabalhou na campanha do Haddad, ela trabalhou só na pré-campanha. E o dono da gráfica ficou ouvido, o dono da gráfica disse, não, que ele não rodou o Haddad, só rodou lá no começo e não tinha nada a ver. E não foi levado em conta. E falou também que ele recebeu daquele delator, ele recebeu sim, mas para pagar outra campanha, não a campanha do Haddad. E ele falou, mas como ele era réu, falaram não levar em consideração, porque ele é réu. Do que estava preso, do que levaram em consideração. Não, não dá. É a famosa delação, é o famoso processo Alamoro, que na verdade são montagens de um cidadão político, que está sendo desmoralizado agora pelo Intercept, e que a gente está vendo todas as contradições dos processos, que ele montou, um sujeito, um juiz, um falso juiz, junto com falsos promotores. E eu estava comentando aqui, Leonardo, que você tem na Assembleia Legislativa, você tem gente de todos os partidos. A maior parte, partidos contra o PT, contra o Lula. Falei, hoje, se fizer uma pesquisa aqui dentro, eu abri uma pesquisa aqui dentro, onde as pessoas possam votar livremente, de forma anônima, eu tenho certeza absoluta que a maioria aqui é contra o processo que está sendo feito contra o Lula, a maioria é contra os métodos do Moro, do Delanol, etc. que já começa a construir uma consciência contrária a esses sujeitos que, na verdade, não fizeram justiça, mas fizeram apenas política. Então, queria agradecer a presença do Donato, dizer que está aqui, estamos com você, todo o nosso gabinete, toda a nossa turma que está com você, para a gente te eleger como presidente do PT da cidade de São Paulo e o PT voltar a ter a sua atividade, ser proativo. Queria também agradecer os seguidores de Guarulhos e São Paulo, e da Zona Norte e São Paulo, os seguidores do Néder, do Carlos Néder, os seguidores do deputado federal Rui Falcão e o seguidor e o deputado federal Carlos Aratini, que também está transmitindo aqui a nossa conversa. Que bom, obrigado, Zé. Dia 8 de setembro, procure seu diretório zonal, você que é filiado, é só chegar lá das 9h às 5h e votar. E votar. Nosso número é 501, a nossa chapa no municipal é a 601 para tirar o PT do imobilismo. Exatamente, para tirar o PT do imobilismo, chapa 501 é a chapa que nós estamos apoiando. Muito obrigado, um super abraço para vocês, muito obrigado. Obrigado.